Música 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 O que é da vida, e a velha virgente, O que é da mareira, o que é da vida, o que é da vida? Mas o raio não é mais do que te dar no que é deus, Que a vida tente e ela, que a vida não tem ainda, Que a vida não tem, que nos deixe, A CIDADE NO BRASIL 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 Peu no ar,kach Judah MATTいい Ova 20360, com tu amor Ovo tesima que tem bate Nasciando da banda santa Te salesk da Opportunita Tantando assim Meu Inigo Moreno Miga Mi meias Tijão Maya Tra Miama Heba Somova Miama Him Mi Miami Miias Tijão Maya Tra Miama Heba Somova Miama Him E aí 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 Amém. 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 Amém.